O Zói tava quebrado, tava com 3 real de resto do salário do mês, o negócio é o seguinte, não paga muito imposto no Brasil, e sobrou, paguei as contas, paguei ativo, sobrou 3 real, aí passou uma menininha ali, pô, vocês querem comprar a rifa? Aí a mãe falou, comprou a rifa, saiu pra nós, assistindo a rifa, as crianças lá do Red Ball lá, sabe, arrecadou, cada um arrecadou uma coisinha, agora nem tem ser galinha, rifa, bolacha, só de quando eu tô comendo o mês inteiro, com 3 real, não é ganhar uma sessão, uhuuu, ah, e quem for inscrito no canal, muito obrigado, quem não for já vai escrevendo essa bagaceira aí, chorando o dedo no like, e vamos que vamos, até o próximo vídeo, tchau, obrigado, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri